Bom dia meus amigos! Convidar vocês para dar uma caminhada pela ilha de São Francisco, principalmente pelo bairro do Batuba, que vai em direção à Praia do Enseado. Vamos com a gente? Sejam bem-vindos! Vamos Claudinha, bom dia! Vamos, bom dia! Música O bairro do Batuba é um bairro bem tranquilo. Ele faz divisa com o bairro da Majorca, que está se desenvolvendo. Agora vamos implantar toda a parte de esgoto, então o esgoto das casas, vamos tudo para uma estação de tratamento. A praia já é considerada um pouco limpa, mas essa estação vai ficar melhor ainda. Que hoje, do lado direito nosso, aqui você pode ver, tem aquelas casas ali, lá no fundo do primeiro mar. É um rio que vem da ilha que deságua no mar. É água doce que deságua no mar. Pega toda a água aí, praticamente dessa parte norte da ilha aqui. Norte e veste. Dia primeiro de novembro, dia dos homens, né? De todos os santos. O que achou Claudinha? Canal da Petrobras. Vocês veem aqueles pontos amarelos? Aqueles pilares do outro lado, olha? Aqueles pontos, entre esses pontos tem a tubulação do petróleo bruto que vem do alto mar e vai para os tanques. A Petrobras tem uns dois quilômetros seguidos atrás. Então esse é o canal por onde passa a tubulação de petróleo. Agora chegamos numa rua que dá acesso, no final dela vai dar acesso a principal. Olha aqui o que eu falei para vocês do canal. Estou lá naquelas toros, lá para trás e a Petrobras. Então eu entendi esses palanques aqui. Você tem a tubulação que passa a Petrobras. Ela atravessa esse rio que segue lá, beirando a Petrobras. Aqui que essa é uma estação de tratamento de água da Petrobras. Água bruta. Está bem bonitinho. E é amigo, tudo bem? De captação de água. Captação de água bruta. A Petrobras. Vamos caminhando. Vai caminhar para a beira da praia, né Claudine? E ali nós temos o braço do mar. No caso, o rio que deságua, né? No mar. Que a gente vai passar do ladinho dele aí. E aqui pessoal, é o rio que deságua. Olha que legal. Vai seguir o caminho da nossa meia linha. E a gente vai passar por baixo. Vamos passar por baixo da via aqui. Aqui tem umas estátuas. Parquinho. Aqui tem mais uma estátua. Rota de saltir a foto. E aqui pessoal, é o rio que deságua no mar. Ele vai entrar lá no fundo. E a gente vai para São Jorge. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos chegar até na água. Olha que lindo. Olha que espaço. E aqui segue. Lá no final, pessoal, lá naquele canto lá, é o caminho. Aqui tem motorbondos, trailers, barracas. Vai ao ponto para acampamento. E aí 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 A gente morava lá no oeste catarinense, longe, 500 km daqui, não via a hora nem de tomar banho na praia, no mar. Agora que a gente tá pra cá, é uma amiga do céu. A gente não via a hora de ir pros matos. Agora pessoal, nós vamos dar uma acelerada no vídeo pra gente caminhar pela rua aqui, porque agora não tem onde caminhar aqui na areia. Dei lá no fundo que a gente volta a filmar novamente. Muito bem, retornamos à areia. Vamos para o vídeo hoje? Olha a dificuldade ali da Claudinha. E aí Claudinha, tá difícil hein? Oi! Vamos lá. Aquele pé de branco lá mais ou menos. E subimos. Até aqui daí esse trecho acelerou a imagem. E agora retornamos na área de cerne. Aqui é a ponta. Cadê a ponta? Olha a ponta. Olha a ponta. Olha a ponta. Olha a ponta. Olha a ponta criança. Olha a ponta criança. Tem pouca onda. Tem pouca onda. Que fica de costas para o mar. Mas esse água, ela puxa a água para o mar. Na verdade fica atrás desse morro aqui ó. O mar vai lá pra cá. E o morro protege. Aqui não dá onda. Aqui é baixinho. Pode entrar. collectivo de carinho. Deixa né... Bastante vento aqui. Olha que imagem bonita. Aqui é o cachorro. Vamos lá. Música Olha que lugar bonito Calvo que não tem vento Bem pouquinho vento Logo ali em cima vai ter Vai ser por trás do camping Vamos passar pelo camping para vocês verem como é a estrutura Lá em cima tem uma escadaria que está no mirante Você pode subir lá e ver o outro lado da ilha, o mar Aqui pessoal é o camping Olha que legal É um artesanato do pessoal aí Tem uma plaquinha aqui ó Indicando Bem legal Caico de cerâmica Olha que legal Vou mostrar um pouquinho para vocês aí Aqui no canto da ilha aqui Olha que chove Florzinhas Muito bonitinhas Estes e beijos Olha que chove Olha que chove Mosaico Olha que bonito Pensa no trabalho que deu isso Mas é uma coisa que fica né É um legado Muito legal Viva Muito legal Música 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 Olha que legal, é só um pouco pra cantar tudo com a minha casa aqui, tranquilo. É isso aí meus amigos, essa foi a nossa caminhada lá de onde a gente mora. Até aqui no camping. Espero que tenham curtido a nossa caminhada aí, conhecendo um pouco da válida iniciada aí. Grande abraço! Até mais!